Fred Silveira já deve estar com o pessoal da GCM, da AMA, e é com eles que a gente vai conversar agora. Fred. Exatamente, Silvia, e é justamente por causa desse profissional que o pessoal da GCM foi lá no local, ele estava muito alterado, não queria aceitar o trabalho da fiscalização e nem do pessoal que estava lá para fazer essa limpeza. O Rodrigues está aqui ao meu lado porque a presença de vocês lá foi necessária, Rodrigues, justamente porque algumas pessoas acabam se alterando, não gostam muito da operação. Boa noite. Boa noite, Fred. Com certeza, a presença nossa lá era necessária para trazer segurança para os fiscais para que eles pudessem realizar ali o serviço conforme era preciso. Agora a gente percebeu lá, Rodrigues, junto do trabalho de vocês, o pessoal realmente fica muito alterado, né? Principalmente esse bombeiro aposentado, ele parece que não queria muito aceitar, ameaçando o pessoal. É, ele foi a parte que mais chamou atenção, devido a ele dizer que conhecia da situação, que tinha estudado a área e tudo, que não ia aceitar fazer demolição, mas no final a fiscalização conversou com ele e acabou conscientizando ele da situação que estava acontecendo. Olha, eu vou pedir licença, o Rodrigues vem para cá agora, pode ficar aqui do meu lado, Rodrigues? Vou ficar aqui no meio aqui para conversar, porque é o seguinte, para você que está em casa entender melhor, qual o trabalho que foi feito hoje lá, diretor? Exatamente, Fred. Hoje a AMA, através do Departamento de Fiscalização, ela devolveu para a cidade uma área de preservação ambiental, preservação permanente, pública, que estava ali totalmente obstruída. As pessoas invadiram, venderam ali, fizeram chacras, fizeram muros ali e estavam em pleno funcionamento, em plena construção. Então, eles já haviam sido notificados para paralisar, para não fazer interferência na área de preservação ambiental. Essa notificação, ela não foi cumprida, eles foram então autuados uma primeira vez, houve uma outra operação envolvendo a Delegacia Estadual do Meio Ambiente. E então, chegou, resultou hoje na ação que nós iniciamos hoje, logo nas primeiras horas do dia, onde foi retirado todo o cercamento que eles fizeram de muro, loteando ali a área que é uma área de preservação ambiental. Nós temos nessa área ali, um córrego que é afluente do Meia Ponte, além de nascentes que estavam sofrendo ali com o descarte de entulho. Sem contar das árvores também, que a nossa equipe técnica identificou que foram retiradas ali de maneira clandestina, criminosa mesmo. Então, foi feito ali a desobstrução de toda essa APP e agora a AMA, através do seu corpo técnico, iniciará um processo de recuperação da área. Será plantado ali novos exemplares de árvores para recuperar e, de fato, manter a área da forma que ela tem que ser, que é preservada. Agora, nós falamos sobre a retirada desse cercamento, dos muros ali. Essas pessoas continuam lá, continuam morando lá. A gente percebe que foram retiradas ali a energia, a água, porque foi instalada de forma clandestina. Essas casas serão demolidas? Há um prazo para isso e quando isso vai acontecer? Exatamente, Fred. Essa ação de reintegração de posse dessas pessoas que residem ali, a gente viu que é muito pouco. Em sua grande maioria, eles invadiram, colocam ali alguma coisa para fazer de conta que estão morando, mas, na verdade, não estão. Estão ali só fazendo uso e negócios com a área de preservação ambiental. Mas, aqueles que moram lá, existe já um processo em trâmite de reintegração de posse que corre no judiciário e a AMA aguarda a decisão do juiz para que possa ser promovida ali a reintegração de posse daquelas casas que são habitáveis. Agora, das casas que não moram ninguém, da estrutura ali que estava sendo construída, isso foi paralisado hoje pelos auditores fiscais e tirado todo esse material dali. Tiramos em torno de 35 caminhões de resíduos oriundos dessas construções, além de bastante material que estava sendo descartado ali também de maneira irregular. E parabéns à AMA, parabéns também à GCM que fez esse trabalho hoje. Nós acompanhamos lá. É muito natural que essas famílias, cerca de 12 famílias ali, elas não aceitem esse trabalho. Mas, olha, Silvio, é importante a gente deixar bem claro. A área é uma área de invasão, todo mundo que eu conversei lá, os moradores, dizem saber que era uma área de invasão. Se sabe, não tem o que reclamar, tem que cumprir a lei. Silvio? Com certeza, Fred, com certeza, né, gente? E outra coisa, a gente sabe que às vezes hoje não faz tanta diferença, mas daqui 10, 15, 20 anos, para os nossos filhos, nossos netos, aí o bicho vai pegar de fato. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todos vocês.